Música Estamos a partir de agora falando em festa da uva, estamos falando da nossa gente, da nossa cultura num evento que a gente realmente se orgulha. É a comunidade se envolvendo e mostrando a importância do produto uva, mas de gente. E quando a gente fala uva, gente, comunidade, a área ambiental é um tema recorrente, permanente, tanto na área empresarial como no poder público, na comunidade em geral. E a educação, a informação, e aí vem o trabalho que a SEMA vem fazendo há muito tempo. E eu sei que tu tens um trabalho muito forte porque tu conhece a área e tu quer realmente transformar Caxias numa referência nessa área. Pois é, a Secretaria do Meio Ambiente vem trabalhando na festa da uva desde setembro. Nós começamos com um aumento do valor das licitações relativas ao paisagismo da cidade, a compra de flores. Nós aumentamos para se ter uma ideia de 60 mil reais, que era o gasto semestral com paisagismo, com flores, para 280 mil reais. Isso com a disposição do nosso prefeito em realizar este gasto, entendendo como, não um gasto, mas como um investimento na cidade. E a partir de agora o valor vai ficar neste patamar. Este é o valor de investimento que nós vamos ter semestralmente para a cidade. Prova desta situação, deste investimento, é a forma que nós encontramos a cidade. As entradas da cidade estão mais belas, os caminhos para a festa da uva estão mais belos. E quando a gente recebe uma visita, e é o turista, é o pessoal que está chegando aqui na festa, a gente quer deixar a casa bonita, arrumada, fazer com que... Muitas vezes a gente está aqui cobrando buraco na rua, problema de esgoto, problema de água, negócio, mas para fazer as coisas tem que estragar algumas outras. Abrir buraco, eu sei que está lá na minha rua, tu tem que botar toda a distribuição de água. Não é só ter a água na represa, mas como chegar até o consumidor e aí vem um trabalho de pesquisa. Mas na área ambiental, eu sei que inclusive tu tivesse umas promoções internas aqui na festa sobre essa área. Pois é. Bom, em primeiro lugar, a festa e todo esse trabalho ambiental de embelezamento, ele não está sendo feito apenas para o turista. Está sendo feito principalmente para o povo de Caxias, que é quem faz essa festa. Essa festa, ela vai além desses pavilhões, é uma festa que é participativa, que a comunidade inteira trabalha na festa e muita gente trabalhando sem nada a receber, justamente porque é uma festa comunitária. E é isso que faz essa festa bater todos esses recordes de ano a ano, cada vez uma festa melhor. E dentro da festa, aqui dentro dos pavilhões, a Secretaria do Meio Ambiente tem um trabalho relacionado à educação ambiental. Nós estamos com a Casa da SEMA logo na saída dos pavilhões, onde estamos mostrando o trabalho ambiental que vem sendo realizado na cidade de Caxias do Sul. Inclusive, estamos realizando aqui algumas ações de sensibilização ambiental, que nós chamamos de as pegadinhas ambientais. Com essas pegadinhas ambientais, a gente procura promover, nesses momentos, promover aquela questão ecológica, da moral, da ecologia, da consciência ecológica. É, na prática é isso. A gente precisa informar, educar, melhorar. Inclusive, acabou porque muitas vezes sempre foi feito assim, do avô para o pai, para o pai, para o filho. E agora chegou a hora da gente começar a ser um pouquinho mais agressivo nisso, de cobrar que o morador cuide ali da sua casa, da sua rua. O próprio lixo, quando ele separa em casa, ele já está começando a criar uma consciência. Quando o filho vem da escola com uma informação, já é outra consciência. Quando ele vai trabalhar e a empresa está dentro de ISO, está lá com uma ISO 14.000 na área ambiental, quando ele está preocupado em padrões, um selo verde para trabalhar, já começamos a mudar um pouquinho essa cabeça de subdesenvolvido para uma mente de preocupação em cuidar da nossa cidade, do nosso país. Esta ideia de desenvolvimento sustentável, não pode existir o radicalismo ambiental para o desenvolvimento sustentável. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós falamos em desenvolvimento econômico, nós falamos em desenvolvimento social e nós falamos também em meio ambiente. E a pitada certa de cada um destes pontos é que transforma no desenvolvimento sustentável. E é isso que nós buscamos. Caxias do Sul não pode parar. Tem que ter desenvolvimento econômico. Nós precisamos de desenvolvimento social. Só que nós temos que cuidar também do meio ambiente. Nós deixamos muitas vezes, em segundo ou terceiro lugar, o meio ambiente. Mas aí não há um equilíbrio. Ocorre o desenvolvimento. Ocorre, realmente. Mas o custo é muito maior e a população está pagando hoje a falta de planejamento ambiental que nós tivemos no passado. Não era uma exigência. Não se exigia das pessoas. Não existia uma legislação. Não existia uma conscientização ambiental. Mas estamos pagando preço. Hoje, por exemplo, nós gastamos milhões para curar alguns problemas de alagamento na cidade. Quando? Se essa mentalidade ambiental, ecológica, já existisse há 20, 30 anos atrás, da forma que ela está na cidade hoje, nós economizaríamos esses valores e aplicaríamos ele no desenvolvimento econômico e aplicaríamos ele no desenvolvimento social. Então, é o momento. A cidade está madura. Esse é o momento de nós crescermos nas três fronteiras. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ao meio ambiente. Na prática, você cuidando, você preservando, está cuidando para você, para a sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade. O secretário está aqui, passa, vai, vai cuidar da vida dele como advogado, como estudioso aí na área, né? Terminou a gestão, já vai embora, mas a comunidade continua. A sua casa, a sua família, a sua empresa continua. A cidade continua. Cuide, preserve. Esse é o grande tema do momento. A Divã do Rec, liderança nossa presente ao maior evento nosso, que é a Festa da Uva 2014, mas também trazendo orientação, informação, para que a gente tenha uma cidade no futuro melhor que hoje.